E hoje é dia daquele nosso quadro delicioso, é dia de pegar papel e caneta porque tem receita de dar água na boca. Nós vamos te ensinar a fazer um prato sofisticado, hein? Que vai agradar muito vocês, tenho certeza. É um tagliatelle com vieiras. Olha só, é esse nosso quadro ver mais gourmet. Hoje a nossa receita é um prato sofisticado, viu? Então, daqueles que você reserva para momentos especiais, um pedido de namoro, um pedido de casamento ou mesmo se você, mulher, quer dar uma gradinha para o seu esposo, para o seu namorado, é esse prato. Quem vai ensinar é o chefe de cozinha, Janaína. Janaína, explica para a gente qual é o nome desse prato e por que ele é tão requintado. Então, é uma massa italiana, é um tagliatelle, é um molho bear blanc com vieiras grelhadas. Hum, só pelo nome já dá para ver que é requintado sofisticado mesmo, né gente? Então, anota os ingredientes que a chefe vai lhe ensinar a fazer. Você vai precisar de 200 gramas de vieiras, 200 gramas de massa de tagliatelle, 150 gramas de manteiga com sal, 100 gramas de nata fresca, um limão siciliano, 100 ml de vinho branco seco, sal e pimenta a gosto. A gente começa retirando a ova da vieira, porque ela pode soltar gosto no prato. O botãozinho dela é assim, ó. Esse botão está bem alto, está bem bonito. Feito isso, você tempera as vieiras com sal e pimenta. Por ela ser muito doce, dá para caprichar no sal. Em seguida, acrescente a pimenta e grelhe na frigideira. É importante que a panela esteja bem quente para a vieira não cozinhar ao invés de grelhar. Depois, acrescente o azeite e doure por cerca de dois minutos dos dois lados. Feito isso, reserve. Na mesma panela, coloque o tablete de manteiga com fogo baixo para não queimar. É importante ir raspando o fundo para ele agregar ao molho. Com ela pronta, a chefe sugere retirar um pouco da espuma para não ficar um prato muito gorduroso. Depois, acrescente o vinho branco para deglaciar. Deixe o álcool evaporar para então acrescentar a nata fresca. Em seguida, sal e pimenta a gosto. Finalizando com raspas de limão siciliano e um pouco de manteiga de maracujá. Prontinho, agora é hora de preparar a massa. Coloque um pouco de sal na água e acrescente o tagliatelle, deixando cozinhar de três a quatro minutos. Para finalizar, coloque a massa na frigideira que está ao molho. Deixe dois minutos para incorporar. Uma dica é acrescentar um pouco da água do cozimento ao molho. Agora a gente acrescenta as vieiras. E para dar um toque especial, coloque um pouquinho de açafrão e prontinho. Aí é só montar o prato e servir. E está pronto o nosso prato super sofisticado. E claro que para um jantar especial, merece um vinho. E o Felipe Benner, que é consultor de vinhos, vai nos explicar. Enquanto isso, eu vou provando aqui. Qual que é o melhor vinho para harmonizar com esse prato? O melhor vinho a gente escolheu, por ser um prato espanhol, um vinho espanhol também, da região da Galícia, um Rias Baixas, Alvarinho. Um vinho leve, tão sofisticado quanto o prato que a gente vai experimentar hoje. Legal. Então, vou provar. Legal.